Música Marcos Oliveira mostra o lado cantor no Jogo Aberto e fala tudo sobre o show Momentos Dançantes. Marcos Oliveira, nós gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no Jogo Aberto. E para começar, a gente quer deixar bem claro que quem está aqui não é o Beisola, da grande família, um personagem de tantos anos, querido. Quem está aqui é o Marcos Oliveira, para mostrar um outro lado, um lado que a gente ainda não conhece, que é o lado cantor. Fala um pouco para a gente sobre o seu musical Momentos Dançantes. Olha, é uma oportunidade que eu tive e que tenho há muito tempo que eu tenho elaborado esse projeto. Porque na realidade eu queria ser cantor, mas como já é o passar do tempo e com essa nova modernidade, eu não tenho muita sensibilidade para criar essas coisas. E também acho que não tem muito a ver com a minha vida. Então eu quero ser crooner, eu quero cantar para as pessoas dançarem. E eu sempre tive esse projeto, esse prazer, e eu fiz um show lá no Imperato. E aí teve a banda toda que eu queria, que era um três metais, bateria, guitarra, baixo, o maestro no teclado. E tive também sete dançarinos que tiravam as senhoras, as senhoras tiravam ele para dançar. Porque existia uma história antigamente, lá da década de 50, 60, que tinha uns lugares em São Paulo, na Avenida Ipiranga, com a senhora João, ali perto, que alguma coisa acontece no meu coração. Então ali tinha uma avenida de danças, ou dança avenidas, e que os homens compravam uma ficha para tirar uma mulher para dançar. E eu estou fazendo o contrário, como o velho não entrega a vida muito rápido, e as mulheres é que mantêm energia, elas vão e ficam meio constrangidas, no sentido de tirar um homem para dançar, ou outra mulher, entendeu? Não é do ramo dela, aquelas coisas, nada, nada. Mas aí eu falei para ela, assim, agora tem os dançarinos aqui, você compra uma fichinha, com um valor simbólico de dois reais, o vale dança, e você pega lá e tira o seu cavaleiro para dançar. Elas acharam maravilhoso, e aí elas começam a dançar. Esvertiram, que eram de tabus também, né? Daquela coisa que só o homem chama a mulher para dançar. Não, ela pega e são rapazes bonitos, entendeu? São uns dançarinos maravilhosos, tudo com a professora Paula, entendeu? Que me ajudou a produzir esses dançarinos. E é maravilhoso, que a primeira sensação é que eu entro cantando Alô, Alô Marciano, que é meio um... O que é isso, né? Mas depois eu apresento os dançarinos, tudo e tal, e começo com Quem Foi, do Valdir Quixoriano. Então a ideia das músicas faz exatamente esse contraponto, né? Existem músicas bem mais antigas, com umas músicas que vão um pouco mais novas. Você comentou com a gente que era dividido por blocos, né? Mesmo sendo um show direto, com quase duas horas de duração, ele é dividido em blocos que vão intercalando as músicas, não é isso? O primeiro bloco é uma variedade, uma varietê. Então eu começo com Alô Marciano, o... Quem Foi, aí Anos Dourados, Dois Pra Lá, Dois Pra Cá, Saudosa Maloca, e parará, 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 e termina com a coisa da ilustração da minha vida, que é a grande família. Entendeu? Que é bem legal. Ainda passa pelas marchinhas de carnaval, que são clássicas. Aí a marchinha é lá no final, entendeu? Ainda é lá no final. Depois o segundo bloco tem os românticos, os boleros, aquela coisa arada toda. Aí tem o bloco da Jovem Guarda, que é, entendeu? O Coração de Papel, Ele é o Bom, Split Express, do Roberto Carlos. Aí é velho que, olha só que festa de arromba, onde eu fui parar. Aí eu começo com o final, agradecendo as pessoas, e com marchinhas de carnaval, e com música de carnaval, que eu dou confete e serpentina. Aí vira uma... A verdadeira baixa de carnaval. Vira uma festa, parece que um monte de criança, entendeu? Brincando de carnaval. E é um prazer imenso você cantar e ver as pessoas se divertirem. E como é que é a sua reação ao ver as pessoas não saberem ainda desse lado cantor? Porque como a gente citou no começo, as pessoas ainda vinculam muito a sua imagem ao Beissola. E aí você tá separando, já tem um tempo, né? Desde 2013, mais ou menos, que começou o espetáculo. Você tá desvincilhando um pouco essa sua imagem do Beissola. Isso. Não é nenhuma ingratidão, nada do tipo, mas... Não, não, é que a vida muda, né? Você tá com outros projetos. Não é nenhuma coisa, você tem que mudar. E dá pra desvincilhar no palco também, no show? E como é que é a sua reação ao ver as pessoas te reconhecendo como cantor ou prestigiando o seu show? É maravilhoso, é maravilhoso. Eu me sinto muito bem, fico alegre, fico até emocionado. Que perigoso de se emocionar no meio da música, porque me desafina mesmo. Eu me lembro, assim, que foi que começou, aí cantei a Lolo Marciano, foi tudo legal, meio tremendo e tal. Na hora que eu me disse, Nossa, quem foi, quem foi que fez você ficar tão diferente, amor? Eu vi os dançarinos fazerem assim, as velhas com o bilhetinho do amor, correndo para os caras. E já comecei, ué, assim. E aí comecei a quase chorar, porque senão tem que segurar a onda, né? Mas é muito bom cantar e as pessoas se divertirem, entendeu? Como é que a música surgiu na sua vida? Olha, ela surgiu há muito tempo. Acho que a primeira coisa na minha vida foi a música. Mas aí com aquela coisa do preconceito, aquela coisa do... Na década de 70... Música não dá dinheiro, não é produção. Aí eu falei, ah, você tem que ser calouro. E eu odiava aquela brincadeira de calouro. Você vai cantar o quê? Ai, que saco isso, entendeu? E nunca gostei dessa história de ser calouro, provar que é melhor do que um do que o outro, entendeu? E aí eu comecei a fazer teatro, essas coisas todas, a recitar poesia, aquelas coisas meio de interior e tal. E aí eu comecei a fazer teatro, fui fazendo teatro e aí então... Aí com o tempo eu fui vendo que eu precisava da música e eu estava necessitando de ouvir som. E aí com a coisa do som, o que foi me trazendo esse prazer de poder cantar. Aí eu retomei a minha vida, retomei as minhas aulas de canto com o meu professor, Tadeu Matias. A aula de repertório com a Christina Bering. E fora as outras músicas que eu fui trabalhando, estudando. Então tem toda uma preparação para aguentar o espetáculo de duas horas, 53 músicas, né? Isso, isso, maravilha. E fora o repertório, entendeu? O repertório que é muito difícil. Porque você quando vê repertório, para dançar é uma coisa, agora para cantar é outra, entendeu? E eu tenho uma coisa muito forte, entendeu? Que eu gosto muito da poesia. Então eu gosto muito do Cartola, entendeu? Eu gosto muito de outros caras aí das antigas, entendeu? Que as pessoas bem que poderiam ouvir. Então a escolha do seu repertório foi baseada nos seus gostos pessoais? Ou foi, ah não, essa música as pessoas conseguem dançar? Ah, as pessoas... Não, eu gosto dessas músicas que eu canto e fora que são músicas dançantes. E tem outras músicas, claro, que eu gosto, mas que não são dançantes. E o Momento dos Dançantes, o show, ele foi um projeto que surgiu, na verdade, entre você e o maestro Ian, né? Só que agora você está repaginando o show todo, você está com outro maestro... Marcelo Castro, entendeu? Maravilhoso. O que mudou do espetáculo que quem assistiu em 2013 vai ver agora? Mudou o seguinte, tinha uns 58 músicas e era uma corrida, era uma competição muito grande. Era um medley, que você entrava uma atrás da outra e tal, e era uma boa. Mas aí eu descobri que, assim, eu gosto do instrumental, é importante você cantar com o instrumento. Depois você vai até cantar aqui, poderia cantar. Mas se você não tem um instrumento, bicho, não adianta nada. Cantar, todo mundo canta. Ah, nem todo mundo. Não é risco não. Você se arrisca, mas não é risco. Mas é só você ouvir. Se você ouvir uma nota, um compasso, você vai aprender, vai cantar. Porque antigamente as pessoas cantavam em casa. Seu público-alvo seria o público de mais idade? Ou você não tem um público-alvo específico? Não, eu não tenho. Claro que vai muito mais as senhoras para dançar. Mas se chegar também um jovem rapaz com uma jovem dama dançando lá, maravilhoso. É uma coisa mais romântica, entendeu? Que vai sair dessa coisa do Facebook. Eu ia falar exatamente sobre isso. Você falou para tirar o pessoal da internet para o Face de Face. É bom, entendeu? É legal você saber dois para lá e dois para cá, entendeu? Dá uma outra sensação, entendeu? E é difícil a preparação para esse espetáculo? Porque são duas horas cantando música em cima do palco dançando. A coisa fica assim, é difícil no sentido que eu tenho que produzir. Então quando eu chego, geralmente eu estou bem cansado, entendeu? Mas aí eu tenho que fazer um esquentamento vocal, mais ou menos, relaxar. E vou na força, e vou na garra, entendeu? Tem coisas que eu consigo cantar bem, tem coisas que eu consigo cantar mais ou menos. Mas eu nunca desafinei e nunca perdi compasso, graças a Deus. E assim, as pessoas tendem a associar o MPB, muita gente, né? A associar o MPB, como a gente estava conversando antes, àquelas músicas um pouco mais paradas, mais barzinho, voz e violão. Não é o que o público pode esperar. Não, não é. E essa característica é muito mais da bossa nova. Um cantinho, um violão, blom, blom. Esse amor, uma canção, blom, blom. Pra fazer feliz a quem se ama. Aí não dá, né? Uma coisa arrastada, né? Fica, porque a coisa da bossa nova, são três ou quatro acordes e basta. E no seu repertório tem vários clássicos da MPB, como Elixadina, Galbi Feixoso. Tem, tem Galbi Conceição, eu me lembro muito bem. E você falou que você não tem um figurino, diferente de uma peça, ou diferente de alguns espetáculos que as pessoas, de alguns shows até, que os cantores têm um figurino pra cada música, um figurino pra cada bloco. Você tem uma coisa mais, um terninho? Eu tenho um... Um pouco de Galbi, como disse você. Galbi, é uma coisa de Galbi, gravatinha pretinha, bonitinha, camisa branca, essas coisas todas. E um blazer de paiteio, lamê, sei lá o que é. Aquela coisa que brilha muito. Brilha. É, brilha bastante. Entender, a gente vai levando nessa, né? Que é legal. E o Marcos, cantor, anula a profissão do Marcos como ator? Até porque foram vários anos, né? Não, sabe por quê? Porque é uma outra forma de interpretar. Eu, agora que eu tô conseguindo interpretar legal as músicas, mas é bem difícil e é um prazer muito grande você conseguir ter um sentimento em cima de uma nota, entendeu? Um, os principais são os sustenidos, entendeu? Que é muito difícil. Eu sou leiga, né? Tem a nota e tem uma nota, aquela notinha preta, os sustenidos, entendeu? Que são mais requintadas. São as mais difíceis, digamos assim. São mais requintadas, entendeu? E é muito maravilhoso. Eu tenho uma música do Cartola que eu canto no show, que é Basta de Clamares Inocência, que é a minha joia, entendeu? Cartola realmente é uma joia muito grande. Eu acho que é uma das poesias, se vocês puderem e as pessoas de casa ouvirem Cartola, o repertório com qualquer cantor que canta a música do Cartola, vocês vão ver o que é poesia, entendeu? Comecem a ouvir esses compositores lá daquela época. Vocês vão ver a riqueza, tanto melódica como de palavras. Você falou pra gente nos bastidores, pro pessoal que tá em casa poder entender, que agora você tá na fase dessa produção nova, do show novo e que ainda não tem nenhuma data, infelizmente, que a gente possa divulgar pra quem tá em casa. Ainda não. Mas o que a gente pode deixar pra quem tá em casa também, eu acho que o Marcos vai concordar com a gente, é que o Facebook do espetáculo existe, do show existe, né? Existe. Do momento de dançante. E que lá sempre tem as atualizações sobre o show, sobre próximas datas e que é só o pessoal ficar ligado pra poder conferir. Não, e eu vou abrir um site agora, tô tendo o que tá sendo feito ainda por causa desse último show que eu fiz, que é www.marcosoliverashow, entendeu? Porque acho que vai ter algum material a respeito desse show. Eu vou abrir a agenda, né? Pro pessoal poder correr a tarde. E aí vamos ver. Pro pessoal ir pra nós duas, né? Com certeza. Porque no próximo a gente quer estar lá. Porque no próximo a gente quer estar lá. Não, eu vou divulgar aqui, falo com vocês e espero a ajuda de todos. Com certeza. Marcos, a gente queria agradecer muito a sua presença aqui no Jogo Aberto e dizer que a gente vai estar presente, com certeza, no seu próximo show. Com certeza. Com certeza. Muito sucesso, tanto na sua carreira de cantor, quanto na sua carreira de ator. Eu que agradeço muito, muito obrigado, agradeço imensamente. E eu espero que vocês vão no meu show pra dançar com os respectivos rapazes. Com certeza. Leva no mínimo três, tá? E você, o Jogo Aberto tá chegando ao fim, mas se você quiser ver outros programas, www.uva.br.tvuva. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL